Olá pessoal, meu nome é Marco Souza e eu tenho uma dica valiosíssima para você que é vendedor. A dica de hoje começa por uma pergunta. Você é congruente? Isso mesmo, você é congruente? Você já ouviu falar disso? Congruência? Vamos falar disso. Muitos vendedores, eles costumam falar uma coisa e o corpo contradiz o que ele está falando. Quer ver? Vamos dar um exemplo. Um vendedor pode chegar para um cliente e falar assim, olha, o meu produto é muito melhor do que o concorrente. Olha só, o produto dele é muito melhor do que o concorrente? Claro que não. O concorrente, ele colocou uma mão muito acima do produto dele. Então, por mais que ele fale, a mão está contradizendo ele. Quer ver outro exemplo? O vendedor pode dizer que está à disposição do cliente. E aí, o que ele fez com o corpo? Ele empurrou o cliente para longe. Ou então, ele pode dizer para o cliente que ele está sempre junto com o cliente no que for preciso. Que ele está sempre em contato com o cliente quando for preciso. Então, o corpo está contrariando o que ele está dizendo. Ou então, ele pode dizer que, não, imagina, eu estou muito relaxado, eu estou muito tranquilo nesse momento. Veja só, a expressão facial está contrariando o que você está dizendo. Então, vamos falar na prática o que é congruência. Existem três Vs. O primeiro V é o V verbal. É aquilo que você fala. São as palavras que você fala. Eles dizem uma coisa. O segundo V é o vocal. É o seu tom de voz. É como você fala. A altura da voz. O ritmo da voz. A velocidade da voz. E o terceiro V é o visual. Ou seja, o que o cliente está vendo. São a expressão facial. A linguagem corporal. Sua postura. Se está de um jeito ou se está de outro. Você tem que combinar. Você tem que estar alinhado. Você tem que sincronizar. Os três Vs têm que apontar para a mesma coisa. Eles têm que comunicar a mesma coisa. Não vai adiantar você falar que o seu produto é melhor do que o concorrente. Porque o visual está contrariando o verbal. Também não vai adiantar dizer que você é um cara muito confiante no que você está falando. Porque você está, na hora que era para falar a palavra confiante, você falou de voz baixa e afinou a voz. Então você contrariou. Você contradiz o que você estava dizendo. Também não vai adiantar você chegar e na hora que você está falando o seu produto, a hora que você mais precisa usar a comunicação, você não dominar os três Vs. Um vendedor extraordinário, o que ele faz? Um vendedor extraordinário, ele simplesmente está sempre alinhando. Ele trabalha com a voz. Então na hora que ele fala que o produto dele tem uma característica importante, ele faz uma marcação com o visual. Ele faz uma marcação com o vocal. Ele coloca o conteúdo tudo alinhado. Conteúdo verbal, visual e vocal, os três estão alinhados. Quando você estiver fazendo uma venda, esteja muito atento. Porque se você não estiver congruente, o teu cliente inconscientemente vai processar essa incongruência. E ele costuma dizer algo assim. Algo nesse vendedor não se encaixa. Eu ainda não tenho segurança para decidir comprar desse vendedor. Então esteja atento aos três vezes. Visual, verbal e vocal. Porque se você não for congruente, o teu cliente perceberá que houve uma incongruência, uma inconsistência naquilo que você falou. O teu corpo não fala, ele grita. O teu corpo pode estar contradizendo tudo o que você está falando. E aí, meu amigo, você vai perder mais uma venda hoje por não saber isso. A partir de agora, esteja atento a esses detalhes. Você tem que falar e o seu corpo tem que confirmar. Se você gostou dessa dica, eu quero que você acesse agora o site que está aqui embaixo, marcossouza.com.br. Lá você encontrará artigos, vídeos valiosos e muitas outras dicas para você fazer mais vendas, para você se tornar um vendedor extraordinário. Seja extraordinário, sucesso para você. Grande abraço, até a próxima.